A imagem feita por uma câmera acoplada à farda de um guarda municipal mostra o momento em que a GM realiza a abordagem ao suspeito. Toma a mão na cabeça aí. Mão na cabeça. Vira de costa aí. Vira de costa. Um dos agentes se aproxima do abordado e começa a fazer a revista pessoal. Antes de realizarem a busca na mochila, um dos guardas ainda questiona se há algum tipo de entorpecente na mochila. E após uma busca, o guarda municipal encontra uma quantidade de maconha escondida em um dos bolsos. Tem alguma droga aqui nas coisas? Tem alguma droga aqui nas coisas? Ah? Ah, a pergunta é outra. Não está aqui para se pular chá? Ah, quer saber se tem droga aqui. Tem droga? Já fala se eu achar. Tem droga? Está pensando demais. Tem. Então, fala a verdade. Eu quero que você fale. A prisão aconteceu enquanto os agentes da guarda municipal realizavam patrulhamento pela área central de Paranavaí. Em determinado momento, os guardas foram abordados por uma pessoa que disse que, em frente ao shopping, havia um homem que estava consumindo drogas. Eles foram até lá, encontraram o suspeito com as mesmas características descritas na denúncia e, ao realizarem uma busca pessoal, encontraram com ele uma quantidade de maconha. Ele e o entorpecente foram encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Uma equipe da guarda municipal estava passando pelo local quando foi abordado por uma pessoa informando que havia um rapaz próximo ao shopping na região da prefeitura municipal fazendo uso de drogas. De imediato, a equipe foi até lá, localizou esse indivíduo com as características repassadas pela pessoa e, na revista pessoal, dentro de uma bolsa, foi localizado uma certa quantidade de maconha. Diante disso, foi encaminhado para a Polícia Civil, para a Delegacia de Polícia Civil, para ser tomada as devidas providências. A gente sempre ressalta aqui a importância da população. Nesse caso específico, a denúncia foi feita através de alguém que abordou a viatura da guarda municipal na via. Então, é importante que a população participe, que a população ajude o trabalho da guarda municipal e não só da guarda municipal, mas das forças policiais em si. Com certeza, Rodrigo. O trabalho, a importância da população no trabalho da segurança pública, tanto no trabalho da guarda como qualquer força de segurança pública, é fundamental. A gente ressalta e pede que seja informado, seja sempre que possível e necessário, ligue 153, que dentro das nossas competências e das nossas condições, a gente irá atender da melhor forma possível.